Saudações Pessoais, foi o Android 4L novamente. Hoje a gente veio aqui ensinar pra vocês a como instalar e configurar um dos melhores editores de áudio do momento. Tô falando aqui do Audacity aí, que esse editor aí é bastante usado tanto para os YouTube, até mesmo para alguma configuração profissional, caso você que trabalha com áudio aí, esse programa faz milagre, viu? Portanto, pessoal, se você tá com curiosidade aí, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo. Então, pessoal, bora pro vídeo aqui. É, primeiramente a gente vai abrir aqui o nosso Google Chrome ou então qualquer navegador aí que você tiver instalado no seu computador. Aqui a gente vai digitar Audacity. Audacity, chegando aqui nessa aba, possa ser que apareça alguns anúncios aqui, antes de você visualizar aqui o site oficial. Então, preste bem atenção onde você vai clicar, viu? É que é download-audacity. Então, dá uma verificada aí pra não clicar em algum anúncio. Ó, clicou no site, a gente vai vir diretamente aqui pra aba do site oficial. E chegando aqui, ele já vai disponibilizar três plataformas pra gente, que é o Windows, Mac e Linux. Aí você dá uma verificada aí qual é seu sistema operacional. No meu caso, estou usando o Windows e lembrando também que não precisa verificar se seu sistema é 32 ou 64 bits. Na hora que você clicar em qualquer uma das três plataformas aqui, o site automaticamente vai verificar o seu sistema e vai fazer o download pra baixar o programa. No meu caso aqui, eu vou dar um clique aqui no Windows. Pronto, ó, cliquei, só aguardar. Clicou, aguarda aí uns dez segundos. Pronto, ó, no meu caso aqui, já está instalando. Pronto, ó, está instalando aqui, vai já finalizar. Pronto, pessoal, assim que finalizar aqui, você dá um clique em cima aqui do arquivo aqui que foi baixado. Pronto, aqui em seguida vai aparecer aqui a janela, perguntando se eu permito alguma alteração no meu dispositivo, eu vou clicar em sim. Aqui, pronto, ó, cliquei em sim e já vai aparecer aqui uma janela aqui do Audacity aqui, perguntando qual idioma eu escolher. No caso, já está selecionado o português brasileiro, vou dar um ok. Aqui você só vai clicar em avançar, avançar. Ó, se você for um cara que gosta de colocar programas em algumas pastas, você clica aqui em procurar e localiza uma pasta que você quer salvar o programa. No meu caso aqui, eu vou só clicar em avançar. Aí, se você for iniciante também, eu aconselho você clicar só em avançar. É, aqui está perguntando se eu desejo o programa ter um atalho na área de trabalho. Eu vou clicar em sim, deixar essa aba marcado, e por referência, você não precisa marcar, só clica em avançar, em seguida clica em instalar. Pronto, ó, vale lembrar também que esse carregamento aqui, pessoal, possa ser que demore em alguns computadores aí, dependendo da sua máquina. Então, você aguarda um tempinho aí que vai dar certo. No meu caso aqui já carregou, é, agora a gente vai clicar em avançar e concluir, para iniciar aqui o Audacity. Olha aí, ó, Audacity, iniciando aqui no meu PC, no caso aqui eu acho que até iniciou aqui, eu vou minimizar, pronto, ó. Um dos melhores editores de áudio aí, pessoal, instalado aí corretamente na máquina de vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, não se esquece de deixar o like aí, porque ajuda o canal demais. Tome pertinho aí dos 700k, ajuda nós a bater aí esses 700k, já já nós estamos batendo 690 também. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima.